É, aqui no meu condomínio, não é aqui gente, o furacão derrubou a árvore aqui ó, formou até uma caverna ali dentro, olha, os bichos vão adorar isso, mas tudo bem, aqui ó, nossa senhora E olha que essa árvore não é verde não, ó galera, eu tô aqui na piscina do condomínio, ela tá fechada, porque senão a gente ia entrar pra ver, mas olha que ela tá fechada galera Tem um negócio ali ó, deixa eu aproximar aqui, peraí, deixa eu dar zoom galera, não tô conseguindo dar zoom Ali ó, ali que é um negócio Galera, as plantas ó, como é que tá? Caiu aqui, arrancou Alguma coisa que tá em cima, alguma coisa que tá em cima dela É, já deve ter tirado